Esse é o DJ Martini, se ligou, oito avançado, só exclusividade, solta a parte gostosa Brasil, moleque é bravo, meu bravo, caralho, porra, tá maluco, tá sudo? DJ Martini, caralho, ae, fala com o professor da putaria, tá ligado? Ae, professor, olha aquele movimento bolado com a bunda que cê sabe fazer, mulher, vai, 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 vai A bunda ela desce, desce, ela 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 desce Seu ca-deitada e orelhinha gostado muito de academia Seu ca-deitada e orelhinha gostado muito de academia Esse é o margem dos bailes, carai, daquele jeitão Fica na minha puta 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 Olha aquele movimento bolado com a bunda que cê sabe fazer, mulher, vai, 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 vai A bunda ela desce, desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce E ela kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Pica na minha toca, pica na minha toca Pica na minha toca, pica na minha toca Pica na minha toca, pica na minha toca Puma é bom, puma é espetacular Esse é o DJ Martini Se ligou? Muito avançado Só exclusividade, solta pra gostosa Martini